Você já assistiu meu solo? Tu foi medicada, né? Eu vou medicar, talvez com o olho fechado, um aberto. Ai, que loucura! Ai, meu Deus! O que foi aquele vídeo? Ai, que stand-up! Eu vou fazer uma peça com a Narcisa, eu não vou fazer solo. O que foi aquele vídeo com a Narcisa? Encontrei ela no meio da rua! Meu Deus! Sério! Em que momento Deus roteirizou isso, Fábio? E botou no ponto assim, a Dani tá ali, entra a Narcisa, foi o carro, parou. Eu juro, eu tava dentro de um Uber, e eu olhei uma pessoa colorida. Ela tava passando com um chapéu cheio de franja, com óculos, o negócio. E eu vi, ela me chamou atenção pelo movimentinho dela, assim. Eu olhei e falei, ei! Parece aquele cachorrinho que fica na... A cabeça tá meio solta, do táxi, assim. E ela fica, parece, só ela tá ouvindo uma música muito legal. Ela tá tocando nela, ela tá de fone. Porque ela fala no movimento, você tá falando assim com ela. E ela responde assim, bati meu dedo de novo no cenário, eu vou quebrar tudo. Eu olhei ela chacoalhando, passando, falei, ei, meu Deus, é a Narcisa. Moço, para! E eu pedi pro homem do Uber parar, porque eu falei, deixa eu aproveitar. Entendeu nada, né? E chamar, ela é divertida, é gostoso, eu morri, vamos gravar um negócio. Aí ela já tinha participado da divulgação do palestrante do filme que eu fiz com o Porchat. Eu falei, meu Deus, é agora, deixa eu chamar ela, vamos convidar as pessoas. O homem parou o carro no meio da rua. Eu falei, moço, é a Narcisa, para, essa foi a justificativa, ele parou. Eu abri o vidro e fiz história, falei, gente, para. Oi, Narcisa, olha lá. Ai, que loucura, ai, que palestrante. Ela decorou, ela tem uns bordões ali na gaveta do cérebro dela, que ela pula. E ela veio assim, ó, Claudinho, Robertinho, a Xuxa me ama, o Porchat me ama. Eu falei, olha, ela decorou as histórias. Ela viu, ela viu os vídeos. Porque a gente botou... Ela vai associando, né, pessoas. A gente acabou com o HD da cabeça dela, ela só lembra disso agora. Ai, que loucura, ai, que palestrante, Claudinho, Robertinho, a Xuxa me ama. A gente contou essas histórias, não que história é essa, Porchat? E eu falei como foi gravar com ela. Porque eu fiz uma matéria no CQC, que é, fui na casa dela gravar com ela. E teve um momento que a gente foi para a janela do quarto dela, dar para o Copacabana Palace. Sim. E ela estava assim, ó. Vem aqui, vem aqui falar com os meus amigos. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu falei, olha, a galera na piscina, linda ali, a vista do hotel. Pum, ela sacou o megafone, falei, pala, deu, bateu na minha boca o megafone. E fez, fala com ele. Eu falei, eu não quero, eu não quero, tô com vergonha. E ela fazia, alô, 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 Claudinho, alô, Claudinho. O megafone parou para o Copacabana Palace. E as pessoas da piscina faziam assim, ó. Mas ninguém fez assim, ó. Ninguém. E aí ela fez, fala com ele, fala com o Claudinho. Botou na minha boca, eu falei, oi, Claudinho. Aí ela fez, não, não, é Robertinho, é Robertinho. Ela errou o nome do amigo, ninguém abanou a mão. E aí eu contei isso no Porchat, por isso ela começou pra mim. Ai, Robertinho, ai, Claudinho. Ela sabe. E a história da Xuxa me ama foi isso. Ela também gravou com o Porchat. E estavam com a gravação junto com a Xuxa. Quando terminou, ela falou, a Xuxa não gostou de mim. A Xuxa não me amou. Ele falou, gostou. A Xuxa me amou. Ele falou, amor. A Xuxa me amou. Ela queria muito ter certeza se a Xuxa tinha amado ela. Ela foi indo embora assim, a Xuxa me amou. Ela, a Xuxa não me amou, eu não quero que vá pro ar. Ele falou, amor, amor. Quando ela assistiu, ela fez. Eu amei, ficou ótimo. E ela me amou, eu tenho certeza que ela me amou. Ela tem um espírito de criança, animada, de eu quero saber se ela me amou. Gente, a gente parou pra conversar na rua, ela gritando todos os mordos. Ela tem uma energia que só ela tem. Eu tô exausto, eu tô imitando ela aqui, eu quero fazer inalação. Eu também tô aqui. Eu tô exausto, eu quase fui beber um macaco ali. Eu tô morrendo. Paramos na rua, ela tava com uma babá e o netinho dela. Sim. O netinho não deve aguentar falar assim. O netinho deve ficar cansado, né? Quero descansar hoje, deixa eu ficar parado. O netinho, Ju, não precisa nem você falar. Ai, leva pra brincar, pra gastar energia. Não, deixa com a vovó. Deixa com a vovó, meia horinha, essa criança volta dormindo, sonhando, amor. Essa criança melatonina, ela não vai ver tão cedo. Ela pegava o carrinho, ela fazia assim. Olha o meu bebê, olha o meu bebê. Ela empurrava o carrinho pra frente e a criança fazia assim. A criança vinha pra frente e me olhava, acho que pensando assim. Quem é essa mulher? Nunca me viu. E ela empurrando, ela tava meio olhando, meio constrangida ali. Tira uma foto, deram o celular. Ela fez, fez foto nossa, tudo. Aí uma hora passou um homem que tava vendendo bala. O homem passou e fez assim. Ah, eu preciso aproveitar que vocês estão as duas aqui juntas. Vamos tirar uma foto juntas. Ela fez. Olha o meu bebê. Olha o meu bebê pro homem. Aí eu falei, acho que não precisa, né? O bebê ela fez. Não, não precisa. Ele não precisa na foto. Aí a gente fez assim. Estamos tirando a foto. Já tinha passado esse momento. Ela fez do nada assim pra mim. Ela veio rir. Ela encostou a boca no meu olho aberto. E eu me associei. Ela fez. Não precisa, não precisa do bebê. Eu falei, é, não precisa não. Eu falei, ixi, Maria, meu Jesus amado. Ela é doida. Ela tem um ritmo de uma coisa. Ela lembrou, ela falou. E do nada ela falou do filme. Do nada você pensa. Nossa, será que dá pra falar sério? E dá. Porque ela veio e fez. Eu adorei. Vocês estão demais. Você fala. Tá lá, assistiu. Ela gostou. Tá tudo lá. Só tá meio fora da ordem. Mas tá rodando num... Tipo no furacão da Dorothy, né? Aí, ó, agora passou uma vaca. Ela pega a vaca. O sapatinho vermelho. Passou o sapatinho. Mamuce, agora eu vi o Mamuce. Agora eu vi... É isso. Vai... Palavras vão surgindo. Ela vai pegando e vai falando. Imagina jogar imagem em ação com ela. Ai, que sonho. Ai, por favor. Vamos fazer naquele teu cenário ali. Meu Deus, imagem em ação com a Narcisa. Você já pode dar spoiler? Tem até cenário novo, coisa aqui. É. Ela já veio aqui, a Narcisa? Não veio. Vamos chamar. Inclusive, já tá... Pela Narcisa, por favor. Conta essa história da rua. O que você lembrar com as palavras que você escolher que vai ser maravilhoso. Tem ela jogando mímica com o Porchat no programa dele. Que eu acho que é um vídeo maravilhoso. Ele falou assim... É... Como é que era? Duas irmãs e um boneco de neve. É um desenho da Disney. É Frozen, né? E aí ela falou... Branca de neve, não sei o quê. Aí ele falou... Não, gelo, congelado. Aí ela falou... Iogurte, sei lá o quê. Passou ele dando mais dicas. Ela falou... Branca de neve, seus dois a nós. Tem sete. Você foi... O que foi lá? Eu não lembro. Agora eu contei tudo errado a ordem da coisa. Mas é isso, não é? Era Frozen e ela fala... Branca de neve, seus dois a nós. Eu amo esse vídeo. Mas tem esse vídeo na internet. O pessoal vai lá ver depois. Vai lá e comenta aqui depois. Eu contei merda, mas ele é maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí